E aí, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Fala, Deputado, e hoje o nosso entrevistado é o deputado Gessé Lopes, do PSL. Vai ser um prazer poder conversar um pouco sobre nossos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado pela oportunidade. Exatamente. Eu sou o Gutierrez Barão, repórter da TVL, e vou falar com o deputado sobre os projetos de lei apresentados por ele e outras bandeiras defendidas no mandato parlamentar. Vamos conversar, deputado? Vamos que vamos. Deputado, gostaria de começar essa entrevista agradecendo a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Eu gosto muito do que eu faço. Tenho muito orgulho de ser deputado e muito orgulho de poder representar uma parcela do povo catarinense. Então, será um prazer a gente poder conversar sobre os nossos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. Falando em representação, o deputado tem base política na região de Criciúma e também tem na segurança pública uma das principais bandeiras do mandato, né, deputado? Inclusive, o senhor tem defendido aqui no parlamento a alteração da carga de trabalho, a alteração da escala de trabalho dos bombeiros militares de Santa Catarina. Essa é uma reivindicação da categoria, né? Isso. A minha base, eu sou catarinense, pois eu sou de lá, sou natural de Criciúma, mas a minha votação foi em 120 e poucas cidades do estado de Santa Catarina. Eu não me elegi com a bandeira da segurança pública, mas eu me identifiquei muito com ela assim que eu comecei os trabalhos e isso fez com que eu realmente abraçasse essa causa como uma missão aqui dentro da Assembleia. A questão das escalas do bombeiro foi apresentada a essa questão no ano de 2020, ano passado, meados do ano e me trouxeram essa situação que em 2016 havia sido feito uma regulamentação dessas cargas horárias, dessas cargas de trabalho e que o bombeiro seria o único ainda que não teria alterado a sua escala e extinguindo a 24, 48 horas, que ao meu ver, segundo o próprio projeto, é irregular, porque já previa a mudança para essa outra escala que é de 24, 72. E estava morta esse debate aqui na Assembleia Legislativa. Quando eu fui apresentado, eu entendi que realmente era uma bandeira, era algo que realmente precisava ser levantado aqui e ser resolvido pelo governo do estado, comecei a trazer, debater, trazer o assunto, bater, cobrar e isso reacendeu as esperanças dos próprios milibombeiros militares, bem como aqui na Assembleia começou-se a haver o interesse novamente poder apoiá-los nesse sentido e deu certo. A pressão, com outros deputados também que também trabalharam nesse sentido e hoje eles podem dizer que venceram essa guerra, essa batalha, porque de fato, ao meu ver, era um pouco desumano o que faziam, porque eles, apesar de estarem no quartel, à disposição, eles não estavam em casa, sobre chamada, vamos chamar só quando precisar, o cara vem de casa, é impossível, eles têm que estar no quartel. Então isso tem que ser considerado, não é porque estão no quartel de prontidão, é que eles têm que trabalhar uma carga horária mais pesada do que a polícia. Então eles estão lá, não estão com a família, não estão com os filhos enquanto eles estão de prontidão. Então, nada mais justo que isso, foi feito, tanto é justo que o governo do Estado, o comando do bombeiro, acatou essa nossa reivindicação e agora institucionalizar em Santa Catarina a nova escala de 72, 24 horas. Deputado, ainda falando sobre segurança pública, o senhor apresentou um projeto de lei aqui no Parlamento que dispõe sobre o uso de equipamentos de proteção individual e também instrumentos de baixo potencial ofensivo por agentes de segurança pública. Agentes socioeducativos, né? Explica pra gente quais são esses instrumentos e em que situações os agentes podem utilizá-los caso esse projeto seja aprovado. Esse foi um grande passo, uma grande vitória na desconstrução daquilo que se construiu sobre os menores de idade, né? Os vagabundos, eu chamo de vagabundos menores de idade porque são, são criminosos como adultos e muitas vezes eles têm menos medo da lei do que os adultos são mais perigosos que os próprios adultos. Então, isso foi uma grande vitória tendo em vista que eles tratam, os direitos humanos tratam esses menores, esses menores infratores como se fossem crianças inocentes, como se fossem pessoas que realmente só precisam de uma orientação e tudo está resolvido. Isso não é verdade, tanto é que assim que saem de lá, geralmente eles voltam ou vão para o céu ou para o inferno. E é isso que acontece. Então, o que acontece lá dentro é que muitas vezes tem uma rebelião, tem uma situação adversa onde os próprios detentos podem entrar em conflito ou em conflito com os agentes e às vezes utilizando alguma ferramenta, alguma coisa pontiaguda que eles mesmos usam de forma improvisada. E os agentes não têm nenhum equipamento para poder combater esse tipo de eventualidade. A única coisa que eles podem usar antes do projeto era um colete à prova de balas. Eles levam muitas vezes esses menores aí para as suas casas, porque eles ficam pouco tempo lá no spa, porque o caso lá é muito melhor do que qualquer escola aqui de Santa Catarina. Aí eles levam os meninos e vão com um colete e vão com um carro sem ser blindado levar eles para os morros aí. Então, olha o perigo constante que vivem os agentes. Então, esses EPIs são para dar um pouco de tranquilidade para eles poderem trabalhar. Se trata de materiais pouco ofensivos, de menores ofensividade, que é bastão, que é um algema. Nem algema eles poderiam usar, olha só que absurdo. Capacete, roupa, traje de anticêndio. E são EPIs mesmo, para poder combater, paralisar uma briga, uma rebelião, poderem combater os menores se eles estiverem em posse de alguma arma, ponte aguda, por exemplo. Perfeito, deputado. Gostaria de falar sobre outro projeto de lei também apresentado pelo senhor aqui no parlamento, que ele obriga a realização de exames toxicológicos para estudantes que queiram entrar em universidades públicas. Qual o objetivo dessa proposta? Bom, nós sabemos que as drogas hoje é uma das principais causas da violência no Brasil e no mundo, acredito. Mas vamos falar do Brasil. Tudo está em volta do tráfico de drogas. Sempre é tráfico de drogas. Aquele morreu de jacalhazinho foi por causa de tráfico de drogas. E só tem tráfico de drogas porque tem quem compra esta merda. E se a gente não começar a trabalhar em cima daqueles que compram, daqueles que financiam as drogas, o tráfico nunca vai acabar sempre, vai ser um bom mercado. Em que momento da vida as pessoas começam a utilizar drogas viciadas? Geralmente na sua juventude. Quando é guri, quando quer fazer festa, quando é envolvido por colegas, por amigos, é mal influenciado. Se você vai lá na universidade, esse menino ele estuda, ele quer adentrar em uma faculdade, ele entende que se na faculdade eles fizerem um exame toxicológico para eu entrar, eu não posso usar droga porque se eu cair eu não consigo entrar. É um fator motivacional de tu não naquele momento não usar droga porque se eu usar, eu passar no vestibular não vou poder entrar porque eu vou ser pego no exame. Então é uma forma de tu motivar o jovem a não usar drogas. Então é o que nós podemos fazer. Hoje em dia, principalmente na Assembleia, com leis, não conseguimos combater as drogas. Mas dessa forma, tu incentivando de uma forma, motivando os alunos, os jovens a não usarem drogas, isso já é um grande começo. Vamos falar sobre a pandemia, deputado, que é o principal problema que a gente enfrenta no momento. O deputado tem defendido aqui no parlamento a permanência do comércio aberto, das atividades econômicas em geral abertas aqui no parlamento, mesmo nesse momento. Por que é importante que o comércio e que as atividades continuam funcionando, deputado? Porque o SUS precisa de dinheiro para poder cuidar das pessoas. E o dinheiro do SUS vem de onde? Não cai do céu, não dá no chão. Ele vem da produção dos impostos das pessoas. Então se tu parar o comércio, parar aquilo que produz, o próprio SUS não vai ter dinheiro para se autossustentar. É uma coisa lógica. Então desde o início dessa pandemia eu tenho falado, vamos combater sim a pandemia. Nós não sabemos, no início nós não sabemos o que vem pela frente, porém a gente não pode simplesmente mandar as pessoas ficarem em casa e não ter um recurso para poder sustentar a sua família a si mesmo. Então eu sempre fui contra o fechamento. O fechamento, simplesmente fecha lá que ela não pode trabalhar. Isso é desumano, isso é uma covardia. O que fizeram... O deputado permanecer aberto com medidas de proteção. Sim, você abre, faz uma restrição de porcentagem. Pessoas, olha, beleza, vamos trabalhar essa questão, máscara, enfim. Apesar de eu ter algumas restrições ao uso da máscara, pela falta de ineficitividade, em alguns casos, em algumas máscaras, até porque eu sou dentista e falo com propriedade, mas eu acho que lei é para ser respeitada. Então bota a máscara, vai achar que vai ajudar. Distanciamento ajuda, máscara ajuda, mas tudo tem que ter... Álcool gel ajuda, mas tudo tem que ter um bom senso. Logicamente, as pessoas têm que ter o seu bom senso, apesar de elas também terem a liberdade de poder fazer o que bem entendem. Acho que essa liberdade é importante, eu sempre luto pela liberdade, mas as pessoas precisam ter o bom senso também desse cuidado. E ela tem que ter o bom senso, ela tem que ter essa maturidade de cuidar da sua própria vida, da sua família. Nós temos que entender que o Estado não é o pai das pessoas. Então, tirando essa questão da liberdade, é a questão de realmente as pessoas poderem produzir. O pessoal dos eventos, feiras e eventos que nós aprovamos, são o pessoal mais prejudicado. Eles fecharam em março e até agora não abriram. Pessoas já fecharam, faliram, já estão em outro ramo, a vida inteira trabalharam com eventos e agora estão tendo que se reinventar. Foi o primeiro setor a fechar e provavelmente vai ser o último a voltar. Provavelmente será o último. Então, qual é a diferença de um casamento, de um aniversário e de um evento, se as proporções forem as mesmas, os cuidados forem os mesmos, você tem que dar oportunidade para eles. É como falou o deputado, eu acho um pouco essa palavra um pouco pesada, de festas clandestinas, porque às vezes são trabalhadores, pessoas de bem, que por acaso fizeram uma festa em casa, enfim. Mas essas festas, geralmente, quando não tem um cuidado de um fiscal, realmente às vezes as pessoas podem extrapolar. Mas uma festa com os olhos da fiscalização, geralmente tende a ser um pouco... A obedecer mais regras. A obedecer as regras. Então, tem essa regra, já que é isso que nós temos hoje para combater, mas deixe que eles possam abrir e poder, no mínimo, tentar se sustentar até que se seja liberado 100% as suas atividades. Então, eu sempre fui contra o fechamento. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente gostaria de tratar de outros assuntos, mas o tempo é curto. Agradeço novamente sua participação aqui no nosso programa. Bom, imagina, eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos. Perfeito. E eu também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que para rever este e outros programas, basta acessar o canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto